Olá pessoal, passando aqui rapidamente só para divulgar o calendário oficial do FGTS do saque extraordinário que vai começar dia 20 de abril, está aqui o calendário oficial de site oficial para você não cair em nenhuma informação incorreta Se você está acompanhando o canal, eu te convido a inscrever-se e acionar o sininho das notificações vídeos semanais aqui na temática contábil, tributária e criptoativos Então vamos lá repassar aqui rapidamente o calendário divulgado do saque do FGTS Bom, o calendário começa então aqui dia 20 de abril e poderão sacar R$1.000 do fundo das todas as contas, da soma de todos os valores disponíveis nas suas contas do FGTS Então é conta ativa, conta inativa, então todo o saldo Lembrando que para que você possa sacar os R$1.000, você tem que ter esse saldo do fundo Exemplo, tenho R$800 nas minhas contas, vai vir obviamente os R$800 Ah, tenho R$2.000, vai vir se for da sua opção e logo à frente a gente vai ver que você pode recusar isso Se for da sua opção, vai vir aí os R$1.000 na sua conta aí para saque do FGTS Então vamos lá no calendário aqui Então para os nascidos em janeiro, saque a partir de 20 de abril, como eu disse Fevereiro 30 do 4, março 4 do 5, abril 11 do 5, maio 14 do 5, junho 18 do 5 Para os nascidos em julho, 21 de maio, agosto 25 de maio, setembro 28 de maio, outubro Dia 1º de junho, novembro 8 de junho e os nascidos em dezembro 15 de junho Calendário rápido, dinâmico aí Quem tem acompanhado ou tem feito saques emergenciais nos últimos anos Viu que os primeiros saques lá atrás, dos anos anteriores, eram muito demorados Esse aqui está mais rápido, está mais dinâmico, mais um intervalo mais curto de tempo Em comparação aos outros, poderia ser menor ali, mas ele já está mais curto, tá bom? Aqui que eu queria mencionar para vocês aqui Nem todo mundo, às vezes a pessoa não quer O trabalhador que não quiser fazer o saque extraordinário Deverá acessar o aplicativo ou dirigir a agência O aplicativo é mais prático, tá? Que não quer receber Caso esse valor caia, então, na sua conta Você perdeu aí Ah, esqueceu de pedir aí Que não quer a negativa, de que não quer o saldo, né? Não quer receber esses valores E mesmo que o dinheiro esteja na sua conta Poupança Social Digital O trabalhador puderá optar pela anulação do crédito automático Por meio dos mesmos canais Até 10 de novembro de 2022 Outra opção é não mexer no valor liberado Para que o recurso retorne corrigido para a conta do FGTS Depois de 15 de dezembro de 2022 Tá bom? Quem não quiser, faça aí a negativa logo Porque essas liberações, elas vão ser automáticas Dá a entender aqui Em nenhum momento do texto foi falado Mas pela dinâmica aqui Dá a entender que esses saldos são automáticos, tá bom? Esses depósitos nas contas Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço, muito sucesso Te espero aí nas próximas explicações Grande abraço Até lá Tchau 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 Tchau